E aí galera, tudo bom com vocês? Para vocês que não me conhecem, sou o Sousa, um nordestino E hoje eu quero mostrar para vocês, galera, como conzear no álcool, galera Eu saí da cidade de Serrinha, vim para Alençóis Aluvi uma casa aqui, vocês podem ver, porque aqui é uma casa que eu aluguei E fogão tem dois, mas bujão não tem nenhum, galera Então como é que eu ia fazer aqui o meu belo café Como era que eu ia cozinhar uma comida para eu comer Então eu tive que inventar, galera Então eu quero mostrar para vocês como eu fiz para cozinhar no álcool O primeiro passo, eu peguei uma latinha de cerveja, galera, cortei ela Um dedo, vocês podem ver aqui um dedo Peguei papel higiênico, não precisa de outra coisa, abaixa o papel higiênico Rodei ele no meio aqui, galera, enrolei ele todinho, coloquei aqui no meio Peguei outro taquinho da lata, cortei mais alto aqui Do que o outro, dois dedos, a latinha vem dois dedos aqui A de cá é um dedo, a de cá é dois Você volta, corta ela aqui no meio Depois de enrolar o papel, o que você faz aqui? Você faz isso aqui, galera Coloca aqui Depois de você fazer isso aqui, galera Você vem com álcool aqui agora Você vai colocar álcool aqui dentro, galera Aqui, ó Não precisa colocar muito não Você vai colocar o álcool Devido ao total do que você vai cozinhar Se for coisa aqui de meia hora, vinte minutos Você já bota mais um pouquinho de álcool Se for questão de coisa pouca Um café com o meu filho me senti aqui Basta botar um dedo de álcool só Aí você colocou o álcool aqui dentro, galera Olha o que você faz agora aqui, ó Aúde aqui dentro, aqui em cima Molhando de álcool, ó Pra... Tá molhando o papel, galera Tá molhando o papel Depois de feito isso, agora, galera Vou botar ele aqui em cima, ó Fiquei pra... Eu fiz uma inovação aqui, né Eu coloco ele aqui em cima, aqui O que eu faço agora? Pego o fósforo Né? Não tem perigo nenhum, galera Aqui, ó Pronto Aí agora, olha o que acontece, ó Olha o fogo aí, galera, ó Pronto, só botar o tempo aqui Agora aqui E agora o que eu vou fazer agora aqui Vou... Preparar agora Botar o vaso aqui Pronto, e esperar agora a água frever aí, galera Olha o tamanho do fogo aí, ó Um fogo aqui, se vacilar, galera É maior do que o outro ainda, aí, ó E não tem negócio de apagar, não, viu É questão de dois minutos aí A água tá... Tá fervendo A água tá pulando aí, galera Então, pra você que gosta de acampar Você que gosta de viajar, né E não tem um bujão, não tem um fogo lá É simples É só levar uma caixa de fósforo E aí